A Comunidade Aldeia Tabulase Suku Seloi Kraik enfrenta problema de estrada no eletricidade. A Comunidade de Hatou na proposta do Governo anterior, a reprezentante das comunidades aldeias que o governo resolve o problema de estrada no eletricidade do Comunidade Aldeia Tabulase Suku Seloi Kraik enfrenta. A proposta para Barraque nunca realiza, não é a proposta para Barraque. A proposta para Barraque nunca realiza. A proposta para Barraque nunca realiza. A proposta para Barraque nunca realiza.